O Núcleo de Fotografia da Coleção da Fundação PLMJ Bem-vindos à Coleção da Fundação PLMJ. O meu nome é João Silvério e vou apresentar a primeira de quatro sessões comentadas, em formato virtual, sobre o núcleo de fotografia da Coleção da Fundação, que virá a ter lugar, em breve, na Galeria FPM41 da Fundação PLMJ. Nesta sessão vamos ver obras de Augusto Cabrita, Alfredo Cunha, Eduardo Gageiro, Fernando Lemos, Gerard Castelo Lopes e de Manuel Costa Martins e Vítor Paula. Esta fotografia faz parte do livro Lisboa, Cidade Triste e Alegre, edição de autor de 1959, da autoria dos dois arquitetos, que tinham um gosto particular pela fotografia, principalmente pela nova fotografia de William Klein ou Robert Frank. Esta fotografia é acompanhada no livro por um poema de David Mourão Ferreira, intitulado Capital, um dos colaboradores literários desta edição, com Alexandre O'Neill, Jorge de Sena, entre outros. Nesta obra, podemos sentir a marcante componente de repórter fotográfico, onde o retrato assume o papel principal enquanto registro do quotidiano comum, dialogando de um modo absolutamente natural com a sua paisagem envolvente. A exemplo deste retrato social é a fotografia intitulada Sesimbra. Presente nesta exposição, transforma estilos de vida acentuadamente simples, em outros, precários e industriais, em belos cenários carregados de teatralidade e drama. Esta fotografia, a preto e branco, é exemplar do seu meio de expressão artística, caracterizando o pendor humanista do seu trabalho. A fotografia foi realizada na década de 90 e convoca um cenário de monólogo equilibrado, mas ainda assim encoberto pela incerteza de uma só figura humana, que ao mesmo tempo poderá pensar, caminhar, dançar e, sobretudo, dar-nos a exata energia para um sobrevoo. Esta fotografia, baseada no cenário da cidade do Barreiro, integra uma série de trabalhos marcados pela paisagem entre a zona ribeirinha e o recém-chegado pendor industrial, aqui espelhado no fluxo laboral destes trabalhadores. O singular olhar neorrealista, a preto e branco, que testemunha a dicotomia de um Portugal industrial e rural, das décadas de 50 e 60, acentua a atividade produtiva que se erguia e ilustrava a imagética de um país em transformação. Portugal é uma das mais emblemáticas obras deste artista e fotógrafo, que fixa num grande plano uma pedra enorme, um rochedo saliente, como se estivesse suspensa sobre o mar do Ixo. A escala e dimensão deste rochedo no enquadramento da imagem transformam no olhar do observador uma ideia de montagem quase cinematográfica. Esta fotografia é composta por vários elementos que criam uma grande tensão no espectador. A mão que se estende para a faca posta em cima de uma pequena mesa, talvez um estirador para desenhar, e uma figura em pé no lado direito da fotografia, quase fora do campo da imagem. No título, que no meio aos dois objetos principais fica em suspenso a ação que pode anunciar um final trágico e do qual nunca saberemos o desfecho. Imax Imax I吧 Imax Imax I % Iوں Imax I I I THEY I I I